Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre esse erro que muitos aplicativos da Caixa Tenta, as pessoas estão acessando e estão tendo esse erro que é não for encontrado registro. Ou então, desculpe não conseguir carregar suas perguntas. Então hoje é o tema desse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renata Martins estou aqui todos os dias trazendo novidades sobre o auxílio emergencial. Aproveita e já se inscreva aqui no meu canal. E se você é inscrito, não esqueça de deixar aquele seu like. Gente, também me segue lá pelo Instagram também. Pode me chamar por lá também para mim estar resolvendo, tentando resolver alguns erros que está dando no aplicativo de vocês. Mas bora lá para o vídeo. Esse erro está acontecendo muito, principalmente às vezes quando vai fazer alguma atualização no aplicativo da Caixa Tem, também acontece isso. Então, gente, vou mostrar aqui. Vou tentar passar uma dica aqui para vocês, espero que funcione com vocês, tá? Aí quando você entra aqui no aplicativo, você coloca o seu CPF, depois você colocou seus dados, você vai clicar ou mostrar saldo ou qualquer item desses aqui. Aí quando você clica, vai pedir para você tocar para fazer o primeiro acesso. E tem gente que quando vai tocar para fazer o primeiro acesso, é onde aparece o erro, né? Que aparece que os dados não foram encontrados, né? Aí aqui, gente, em vez de você clicar aqui, ó, toque aqui para realizar seu primeiro acesso. Gente, isso é só para quem deu esse erro, tá? Para você que não deu erro, não precisa. Aí você não clica em nada. Você sai do aplicativo, vai aqui no... Aí vocês vêm aqui, ó, em configuração, primeiro. Vocês vão vir aqui, ó, gente, no meu, é um Samsung, e tá aqui, ó, gerenciador geral. Quando eu venho em gerenciador geral, eu preciso sincronizar a hora automática. Então, eu vou vir aqui e colocar hora automática. O meu telefone está aqui em gerenciamento, mas de vocês pode estar em outro local. Vocês precisam vir aqui e sincronizar essa hora, tá, gente? Depois que você fez isso, você vem aqui em aplicativos. Caixa tem. Armazenamento. E você vai limpar, ó, limpar dados e cache. E você vai fazer essa limpeza aqui, ó. Você clica em limpar dados e limpar cache, tá, gente? Depois que você fez isso, você pode voltar aqui. Verificar aqui, ó, gente. A permissão, qual é a permissão do aplicativo, gente? Verifica aqui, ó. Se está permitido, o que está permitido aqui? Verifica, tá, gente? É muito importante ter permissão do aplicativo. No caso do meu, está aqui a memória permitida. Então, vocês, às vezes, verifica aí o que está permitido. No caso aqui, o meu, gente, ó. Notificação permitido. Então, está exibir notificações. E está também, gente, memória permitida, ok? Vocês fizeram isso. Depois, vocês... Aqui no seu navegador Chrome, você vai entrar. Aqui, ó, você vem no canto superior, nos três pontinhos. Vem histórico. Limpar dados de navegação. Básico. Você vem aqui em todo o período. Vem aqui em avançado. Você marca aqui todos, aqui, ó. Vem aqui, ó, todo o período. E limpar dados. E você vai limpar. Demora um pouquinho mesmo, fazendo essa limpeza. Assim que terminar de limpar, gente, aí vocês voltam no aplicativo da Caixa Tem. Ó, vai aparecer. As páginas visitadas são exibidas aqui. E o histórico está limpo, gente. Foi limpado. Agora, a gente vai entrar no aplicativo da Caixa Tem. Aí, você volta aqui no seu aplicativo da Caixa Tem. Agora, sim, você vai clicar para o primeiro acesso. Aí, você vem aqui, ó. Toque aqui para realizar seu primeiro acesso. Você vai tocar aqui para realizar seu primeiro acesso. E assim, gente, que você tocar aqui, já vai assim, ó. Informe seu CPF e clique em Próximo para continuar. E você vai fazer isso. Você clica aqui em Primeiro Acesso. Logo, pede o seu CPF. E você clica em Próximo. Aqui, ó, gente, você vai colocar assim, ó. Informe sua senha. Em vez de você informar sua senha, você vai colocar Esqueceu sua senha. Você vai criar uma nova senha aqui, tá, gente? Aí, coloca Recuperar Senha. Aqui, você vai digitar o seu CPF. E vai em Continuar. Gente, só lembrando. Isso aqui é somente para as pessoas que estão dando esse erro, tá, gente? Se você não estiver dando nenhum erro, não é para colocar Recuperar Senha, tá? É só se estiver aparecendo essa mensagem, aquelas mensagens de WhatsApp, essas coisas. É somente para essas pessoas, tá? Pessoas que estão fazendo o primeiro acesso, não precisa fazer esse negócio aqui, tá, gente? Gente, se você for fazer sua primeira validação, não precisa, tá? Somente para você que teve erro. Deixar bem claro que senão você tenta aí. Aí, gente, vai chegar para vocês, no e-mail de vocês, uma... Aí, você vai lá no e-mail de vocês, logo o e-mail de vocês tem que estar logado. E vai verificar, ó. Em breve, você receberá instruções no e-mail. Você vai lá no e-mail, clica no link que está lá para você. Que aí, vai te dar o acesso para você recuperar a sua senha, digitar uma nova senha, tá, gente? Aí, agora, você sai dessa página aqui, ou vai chegar aqui a mensagem para vocês em cima. Se não chegar, você clica no meio, no botão do meio. Vai lá na sua senha. Olha, gente. Aí, ó, assim que eu cliquei dentro do e-mail, né? Chegou o link do e-mail. Eu abri o e-mail que chegou, cliquei no link lá. Já me apareceu essa tela aqui. Que, ó, redefinição de senha. Aqui, está pedindo para mim colocar a minha nova senha, uma nova senha, gente. Vocês vão criar uma nova senha, tá? Aí, vocês colocam a nova senha, confirma a nova senha, tá? Aqui, ó, gente. Aí, está falando de novo como é que deve ser, numérica, não deve repetir os números, não pode ser de CPF. E assim, gente, você colocar a senha, redefinir, você já vai cair logo na página de novo de acesso. E assim que eu coloquei continuar, caiu já nessa página aqui, mostrando para mim, que eu já tenho... Aí, vai mostrar o saldo, já, gente. Já vai estar aparecendo o saldo. No caso aqui, eu não tenho o saldo. Se já vai conseguir realizar transferência, entendeu? Ou conseguir mexer no aplicativo. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se deu certo, deixa aí. Se caso não deu certo, também avise, gente, né? Que a gente vai tentar resolver de outra maneira. A gente pesquisa, verifica outras coisas que estão dando certo para vir fazer vídeos aqui também. Bem, infelizmente, igual eu falei, não é todo... A gente explica aqui, mas infelizmente não dá certo com todo mundo, tá? Às vezes, nos passo a passo, gente, não dá para mim fazer o passo a passo totalmente. Porque, às vezes, o meu, no caso aqui, já está certo. Está configurado, está certinho. Às vezes, se eu fazer o passo a passo completamente, vai dar erro no meu. Mas eu estou fazendo o que eu posso aqui para estar ajudando vocês, tá? Espero que dê muito certo aí para vocês que estão com essas dificuldades. Se der, vocês avisem. Se não der, também, que eu vou pesquisar uma outra forma também de fazer para ver se dá certo, tá bom? Não esquece de deixar aquele seu like, tá, gente? E se você também tiver alguma dúvida e quiser me procurar lá no Instagram, pode me procurar lá também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!